Olá, estamos aqui no Cantinho Laboratório para demonstrar alguns produtos nossos destinados à linha de telecomunicações e rádio comunicação. Aqui é uma antena de GPS, muito utilizados sistemas de sincronismo digitais para grandes redes, onde se precisa de clock sincronizado entre os computadores, eles estão em pontos distantes um do outro, para ferição de clock, também para quem trabalha com bolsa de valores e necessita de antena de GPS. E alguns sistemas de telefonia também, no caso do Aiden que usa também o sistema de GPS para sincronismo, sistemas celulares. Esse aqui é um monitor de antena N, antena aqui de GPS, 30 dB de ganho, produto de alta qualidade, acompanha aqui o suporte, para ter fixação no mastro, aqui na torre, no encano, e para travar ela aqui, tá bom? Depois tem uma demonstração dela instalada aqui. Aí tem a versão aqui para rádio também, você comprou um HT, Biofing, Aeso, Kenwood, e requer aumentar a cobertura, para sistemas de segurança, controle interno, pequenas empresas, grandes empresas, uma solução aqui, suporta até 15W, watts, tá? A única coisa que é recomendado aqui, para esse tipo de antena aqui, é você isolar aqui, com fita de alta fusão, por causa de água, né? Já tem o percurso da água correndo, mas é bom passar uma fita isolante aqui em alta fusão. E vai com cabo aqui de 5,5 metros, e o conector deve estar de acordo com os modelos do seu rádio. Pode ser SMA macho, FMA, conector BNC, TNC, UHF, MINI, UHF, depende do tipo do seu rádio. E suporta até 15W, tá? Essa versão aqui, ó, tá? Até 20W, dependendo do caso, ou suporta também. Mas o fabricante recomenda 15W. E tem essa versão aqui, ó, que ela suporta 200W, tá? Ela tem aqui, do topo aqui de cima aqui, deixa eu colocar o plano de terra, né? O de polo. Vai com o conector aqui UHF, tá? Internamente aqui, tá? Deixa eu verificar aqui. Vou mostrar aqui, ó. É o conector aqui UHF, tá vendo? Aí você pode encomendar também o seu cabo, aí 15 metros, 20 metros de cabo, 5,5 que nós mandamos de fábrica, tá? Aqui, ó, o conector aqui vai com a braçadeira, né, ó, de fábrica. E com esse suporte para amarrar aqui, não abraçar num mastro de TV, né, igual esse daqui, ou se o fico tá diretamente no aparente aqui, tá bom, gente? É um produto aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá, ó. Desenvolvindo para a nossa engenharia aqui, tá bom, gente? E a vantagem desse daqui, ó, que a chuva, né, passa, né, por fora, escoa por fora do conector, ó. Então você não precisa gastar muito com isolação aqui, ó. E fica no tempo, né? É o produto aqui, que aparece aqui, ó, a haste é de aço, banhada, cobre, os parafusos são de aço inox, tá, ó, que vai exposto aqui, ó. Essa parte metálica aqui, dourada aqui, é zincado, para aguentar o tempo mesmo, chuva, né, interferes. E essa base aqui, ela é de alumínio, tá, não é de aço tratado, não é alumínio mesmo, tá, para aguentar o tempo e durar, aqui, ó, tá bom? E tem essa outra versão aqui, ó, que é o mesmo comprimento, tá, só que essa aqui tem 80 centímetros, ó, é um pouquinho maior que a outra do alumínio aqui do lado, né, ó. Ela serve para a rádio difusão, tá, nós trocamos o elemento interno aqui, para a rádio difusão, ou para a rádio PX, de acordo com o nosso modelo aqui, tá bom, gente? E aqui, ó, à direita aqui, a antena de GPS instalada aqui, para você ter ideia de como que é feita a instalação da antena de GPS, tá bom, gente? E é isso aí, ó, espero que tenha gostado aí do nosso lançamento aqui, tá, desse mês aqui. Vamos colocar o link também para canais de vendas aí, se for desejar comprar aí, tá bom? E inscreva-se no nosso canal aí, tem sempre grandes soluções aí para sistemas de telefonia, telecomunicações e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Um abração a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo aí, e queria agradecer também por perder um pouco do seu tempo em ver os nossos vídeos aqui. Um abração aí. E qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas aqui, que nós responderemos assim que possível. Um abraço aí, tudo de bom aí, boa sorte aí. Até a próxima aí, valeu.